CINEMA O princípio foi um impulso bastante humano de fazer com que o cinema brasileiro se voltasse para a sua realidade. O contato ainda agressivo é procurado em filmes que tentam descobrir a realidade brasileira. Eu creio que o cinema deve se transformar muito de agora em diante, sair da câmera para as ruas, sair da câmera para os problemas, para as praças. Colocar exatamente em questão a sociedade. Esse é o templo das mágicas! A gente, naquele tempo, encontrou uma espécie de vazio cinematográfico aqui no Brasil. Cacá Diex, Léon Irchão, Miguel Borja e Arnaldo Jabô queriam fazer cinema. Mais ou menos o resultado de um encontro de pessoas que se tornaram amigas íntimas. Éramos um grupo de gente que já trabalhava em cinema. Discutimos cinema, falávamos cinema, aumentávamos cinema. Discutimos cinema num outro grau, num outro plano. Nós fizemos um manifesto. Eu vi o fuzil do diabo dar dois tiros! Tchau! 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 Tchau!